Chama Pra Te Lembrar E é sobre saudade Fiz esse reggae pra te lembrar Como tudo deve ser Fiz esse reggae pra me lembrar De nunca mais te esquecer Ah, é difícil entender Como as coisas acontecem Tão rápido e por quê? Ah, é difícil pra mim Porque a gente nunca espera De um dia chegue o fim Fiz esse reggae pra te lembrar Como tudo deve ser Fiz esse reggae pra me lembrar De nunca mais te esquecer Fiz esse reggae pra te lembrar Como tudo deve ser Fiz esse reggae pra me lembrar De nunca mais te esquecer Fica, fica a saudade Passa o tempo e sobra a vontade Até parece que a felicidade Virou história pra envelhecer Mas espero de verdade Que as coisas melhorem e a tristeza acabe Ou diminua Ou diminua e um dia Quem sabe a gente pode voltar a se ver Fiz esse reggae pra te lembrar Fiz esse reggae pra te lembrar Como tudo deve ser Fiz esse reggae pra me lembrar De nunca mais te esquecer Fiz esse reggae pra te lembrar Fiz esse reggae pra te lembrar Fiz esse reggae pra te lembrar